Oi gente, aqui é a revista e não muito antes de dar mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês os survival games aqui no canal E bom, é o seguinte galera, primeiramente eu queria falar pra vocês Pra se inscreverem no canal do meu amigo que vai tá na descrição Chama Noobs Evolution, é o Gustavo, certo? É o Gustavo O canal dele é muito fera, na verdade é totalmente diferente o conteúdo do meu dele O canal dele é de zoeira, é de zoeira Os vídeos deles são todos de zoeira e são muito engraçados E eles tem série, por exemplo, série musical de zoeira Cara, é muito legal, eu assisto todos os vídeos, porque eu racho o bico em todos os vídeos Então eu vou deixar o canal dele na descrição, ele completou agora cento e pouco mil inscritos Então por favor, se inscrevam no canal dele que vai tá na descrição, tranquilo? Bom galera, hoje eu vim trazer pra vocês um survival games, eu decidi jogar na MC Central É a primeira vez que eu jogo um survival games aqui na MC Central Então vamos ver se eu me dou bem, né? Vamos ver se eu me dou bem E, 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 eu vou tentar trazer mais vídeos com o Facecam, tá bom galera? Eu sei que um vídeo com o Facecam é muito mais legal do que um vídeo normal Tem Facecam, é, é, eu sei que é muito mais legal Então eu vou tentar trazer com o Facecam E aí é nóis que voa Vamos entrar na partida e eu já volto Ai meu Deus, vai começar a partida Eu não sei se dá pra pegar kit dentro Mas eu vou assim mesmo Vamos, 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 corre Bibi, corre Bibi Corre Bibi, pega esse baú aqui Não deixa pra ninguém não, deixa pra ninguém não Já vaza, já vaza Tem um cara aqui que ele tá, que ele tá com meio skin Não sei, parece um cara do velho, eu sei lá mano Parece um fazendeiro, mas tudo bem Ai eu não gosto muito de se mata porque ele é na lua Ele é na lua? E na lua é complicado, por quê? Porque simplesmente é escuro para caramba É muito escuro velho, é muito escuro Opa, o que que eu fiz com aquela espada, cara? Ah, joguei ela, eita poxa, beleza Então, vamos lá Ok Não tem nada aqui, isso aqui é chão mesmo Ou deve ter um Um easter egg aqui Imagina ter um easter egg no bagulho Ô mano, eu não gosto de mapa escuro não Mapa escuro não é legal Por que que eu tenho um ovo aqui? Vou colocar lobo, cara Ah, eu tenho um amigo lobo Meu Deus Oh, fuck Água Água Não, me taquei Calma Eu quero sair daqui Alguém me ajuda, pelo amor Caraca, mano Ô, para de pegar fogo, pelo amor de Deus Morri Comecei bem, comecei bem, ó Jogando os... Nossa senhora Tô bem pra caramba Tudo bem, galera Vamos pra próxima partida E eu vou tentar ganhar, tá bom? Eu ganho de uma forma tão escrota isso aqui Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá Pronto, galera Agora entrei em uma partida E parece que eu só venho com um ovo de lobo mesmo Eu não sei bem pra que que serve Isso daqui é a primeira vez que eu jogo aqui na MC Central Mas Eu acho que é só pra ter um lobo mesmo, cara Acho que é só pra ter um lobo Como a gente morreu de uma forma muito escrota na última partida Vocês tão muito perto de mim Não gosto tanto de... Dessa minha... Afinidade Zoeira Zoeira, vamos lá Vai Dois segundos Um Vamos pro meio, galera Vamos pro meio Oh Peguei Peguei Ah, uma calça Não, não consegui pegar nada Boa Maravilha Maravilha Maravilhoso Maravilhoso Ok Vamos ver se a gente pega um baú aqui em volta Já faz... Por que que eu não consigo passar, velho? Que raiva Tudo bem Vou dar a volta então, né? Se vocês não deixam ganhar isso daqui Tudo bem, né? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Quero ganhar Ah, aqui dá pra passar, né? Aqui dá pra passar Vai entender Vai entender, né? Vai entender Uh, esse cara tá forte, mano Eu tô sem ninguém Vem Eu só posso depois de 20 segundos spawnar o lobo, cara Que lixo Que lixo, meu Que lixo, meu Tudo bem então, tudo bem Vamos lá Opa, tem um baúzinho aqui em cima do helicóptero 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 Eu quero pegar o baúzinho em cima do helicóptero, cara Acho que eu não vou conseguir fazer isso, mas tudo bem Uh, aqui tem um baú Boa Não vem nada, galera Não vem nada Tô sentindo que essa daqui não é uma boa partida pra gente Mas tudo bem Vamos lá Ai, eu não consigo subir aqui Tá, então deixa quieto, deixa quieto Vamos subir no helicóptero Será que eu consigo subir no helicóptero? Helicóptero Ai, meu Deus Vaza Só vaza Só vaza, Bibi Só vaza Deixa o cara aí Uh, aqui tem um Oh, vai Uh, ele já desistiu de mim? Foi fácil sim? Então tudo bem Ah, ele tá vindo aqui Ah, ele tá vindo aqui Foge Foge, cambada Foge, cambada Caraca, galera A gente dá aquela coçada na bucheta Só que não dá com a outra mão Então a gente faz assim Caraca, mano O cara já veio com tudo pra cima de mim Vaza Vaza Vaza, por favor, lobo Lobo Se eu... Vamos, vamos tentar com ele Meu Deus, tá muito forte Tá muito forte, tá muito forte Vai, lobo Vai, lobo Mata ele, lobo Oh, por que ele tá indo tão rápido, velho? Tá guardando atrás de mim muito rápido Nossa, eu matei Ah, eu jurei pela minha... Caraca, eu jurava que eu ia morrer, velho Jurava Caraca, foi muito sorte isso aqui Sério Eu tinha certeza que eu ia morrer, cara Tinha certeza Ah, você é muito lindo, Wolf Quer dizer O Wolf não Esse Wolf Esse lobinho aqui Porque o Wolf não é bonito Brincadeira, tadinho do Wolf Vamos lá Ai, meu Deus Ele tá morrendo Tá morrendo Calma, eu vou te dar Eu vou te dar carne Eu vou te... Opa Ih, tem aqui Alguém caiu Alguém caiu Boa Boa Era o que eu precisava Precisava de comida Caraca, eu tinha muita coisa, meu Nossa, dei muita sorte Dei muita sorte Calma, Lobinho Eu vou arrumar alguma coisa pra você Juro Vai dar certo Vai dar certo A gente vai sobreviver a isso aqui, Lobinho Ai, calma Não Não morre, pelo amor Fica aí Deixa eu ver o que tem aqui em cima Eu não posso cair Eu não posso cair de jeito nenhum Vocês viram O cara caiu Se eu cair Não vai ser legal Eita Minha etiqueta atrás Eu tava me encomendando as costas A etiqueta da camiseta de vocês incomoda? Puts, grila Me incomoda pra caramba Mas tudo bem Ah, ele tentou passar pra cá Entendi Eu não consigo pular aqui Por isso Isso aqui é um... É uma armadilha É uma armadilha, galera Deixa eu ver O que eu consigo fazer aqui Eita Passando um cara ali embaixo Nossa Agora eu jurei que eu caí também Eita Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos ver pra onde que a gente vai, galera Vamos ver pra onde que a gente vai A gente tá basicamente Nos fios elétricos da cidade Né Não é muito seguro isso aqui Mas tudo bem Vamos vindo por aqui Vamos vindo por aqui Tomara que tenha um baúzinho aqui Ok Baúzinho Baúzinho Cadê a baú? Aqui tem um baú Boa, boa Boa Significa que aqui não é um lugar Anormal de se ficar no mapa, né Putz, só O meu cachorrinho ficou lá embaixo, né Então acho que eu vou trazer ele aqui pra cima Acho que eu vou trazer ele aqui pra cima Pra dar essa carninha pra ele Será que ele aceita essa carninha? Não sei Não sei Mas tudo bem Tudo bem Vamos aqui Em busca Em busca do meu cachorrinho Eu não sei onde ele tá Mas tudo bem Cara, eu odeio inventário mais organizado Cara, eu odeio Tenho toque com isso De inventário É complicado Opa, ali tem mais um baú E aqui já é o fim do mapa Então basicamente eu andei o mapa inteiro Nos fios elétricos da cidade Tudo bem Tranquilo Oh, maçã dourada Boa, 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 boa Maçã dourada Deixa eu ver se tem uma aguinha aqui pra pular Não, não tem Droga Tudo bem Vou descer pela escada então, né Porque não tem cão caçar com gato Quem não sabe É uma coisa que meu professor sempre fala, cara Ai, meu Deus Eu vou pra escola pra me dar alguma coisa Que felicidade Ai, meu Deus Nossa Nossa Aqui é o lado errado da escada Você tá de sacanagem Era o lado errado da escada É isso mesmo? Nossa Pera aí Vamos matar Eu já volto rapidinho Sério Ah, que raiva Que raiva Eu vou entrar em próxima partida Vamos lá Ok, galera Entrei aqui em uma partida Vamos ver se eu consigo Ganhar isso aqui pelo jeito Porque tá complicado Todas as partidas que eu entro Eu perco de uma forma cocôsística Cocôsística, velho Quem fala cocôsística? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pô, tem uma mãozinha ali Vou direto pra ele então Quer dizer Eu vou pegar as coisas desse meio aqui E depois Eu vou pra ele Boa Caraca E tem itens muito bons, galera Olha isso daqui, mano Eu tô me dando já Esse é o game, meu Ah, caraca Já vamos Ah, não conseguiu subir? Não conseguiu subir? Então já morre Então já morre pra bebisona Já morre Uh Matei Só falta mais um hit e eu mato Só mais um hit e eu mato Só mais um hit e eu mato Vamos que vamos, meu Ai, esse cara tá um pouquinho mais forte Matei Matei Boa, caraca Eu tô mitando nesse jogo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah Vamos lá Calma Calma, bebê Calma, bebê Fica de boa Porque Nem tudo que reluz é ouro Não é mesmo? Caraca Hoje é o dia dos 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 Como que fala Não faço ideia Não faço ideia Não faço ideia Mas tudo bem Aquelas frases Bonitas assim Ai, meu Deus Vou morrer Vou morrer Vou morrer Já Coloca o meu Aqui Bota o meu tiozinho Ai, meu Deus Eles tão matando Por favor, mata eles, meu Ok Caraca, caraca, caraca Caraca, não Ai, bati meu Bati meu joelho, mano Eu bati o joelho Ai, mano Bati o joelho Tá bom, galera Tá bom Eu sei que eu tô mal Sei que eu tô mal Mas Eu mostrei minhas habilidades Skywars Então eu vou mostrar minhas habilidades Survival Games também Vamos lá, cara Vamos lá Vamos que vamos Vamos deixar Ó, ó Ó de ter clique aqui Ó de ter clique aqui Vamos que vamos Vamos que foram Venom Vamos Vamos lá Ok, pulei Já tô na frente Todo mundo aqui Estou na frente Todo mundo aqui Ok Já deixa eu pegar isso Bom, nossa Duas caos de iron Duas caos de iron Pra coleção Ok, peguei tudo Peguei tudo, vazei Vazando, vazando Já vamos vazando Já vamos vazando Ok Acho que é pra cá O cara da full iron Caraca, meu Como assim Como assim O cara da full iron, galera Que preconceito que é esse, cara Eu não posso ir pra cá Porque simplesmente Eu não tenho item nenhum Olha, tem uma casinha ali em cima Eu acho que Tem alguma coisa pra mim ali Vamos ver Se eu consigo pegar alguma coisa Meu olho, meu nariz Começa tudo coçar, velho Que raiva Ok Será que eu posso quebrar isso aqui? Ó, eu posso quebrar isso aqui Não sabia que eu podia quebrar isso aqui Ok, então vamos entrar nessa casinha aqui Se tiver entrada, né Porque eu já não sei Cadê a casinha? Cadê a casinha? É a entrada da casinha, meu Acho que eu tô em cima É, eu tô em cima da casinha Eu não consigo entrar, velho Aqui, 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 aqui Achei Achei a entrada da casinha Boa Ah, não veio nada Só veio comida Ferrou, galera Sabe por quê? Porque eu não sei apertar o shift Eu aperto certinho Em vez do shift Calma, vamos lá Isso aqui é só folha mesmo Não tem um easter egg aqui Mas tudo bem Vamos sair daqui Tá E agora eu preciso de uma espadinha, cara Eu já tô Bairro de obedos de armadura Bairro de obedos de comida Então agora só falta o bairro de obedos de espada Se eu encontrar um bairro de obedos de espada Eu já fico bairro de obedos Vamos lá Acho que naquele navio pirata já foram Então, mas acho que não foram, não Sinceramente, não sei Não sei, não sei Não faço ideia Não faço ideia Isso tudo bem Vamos subir aqui Se desse pra eu subir aqui Porque pelo jeito não tá dando pra subir muito Será que eu spawno o meu lobinho aqui? Olha aqui Boa Agora eu já tô melhorzinho de armadura, cara Já tô melhorzinho Agora eu já tenho melhorzinho de armadura E eu Vamos, vamos, vamos A gente tá melhorzinho de comida, né A gente tá melhorzinho de comida Agora só falta uma espada, cara Porque fica Pode dar Você pode dar tipo Fundima, velho Se você não tiver pelo menos uma espada Pra ter Cara, você não vai matar nunca Tá ligado? Então vamos lá A gente vai dar um hit nele E o lobo que vai fazer Vai matar todo mundo Boa Vou bater o cara com stick, ó Vou até colocar no 1 aqui Pra bater nele com stick Oh meu Deus Aqui, tranquilo Botar no 1 pra bater nos caras com stickzão, né Vamos lá Vou comer alguma coisa? Não Vou esperar um pouquinho Aí eu já como a carne Vamos lá Opa, dá pra subir por aqui GG Tá, galera Ó Deixa eu ver aqui Não tem o baú Aqui tem o baú Oh, espadinha Boa Agora Aposentei o stick Aposentei o stick Agora A gente faz o que? A gente sobe Aqui nessas predas Essas predas Aqui Eu não consigo subir aqui no No Como que é o nosso aqui? Mastro? Mastro 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 Não Que palavra que tem o M e o R junto, Bibi? Nenhum É marasto Marasto Faz ideia É mastro Mastro Eu não sei se tô falando certo Não vou ficar ensinando coisa errada pra vocês, tá? Não 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 sabemos o que que é isso daqui Tá bom? Só sabemos o que? Que é um pau Que fica em cima do barco Só isso Então Vamos lá Eu acho que ninguém pegou isso daqui Porque não pegaram lá embaixo também Então, né Vamos pegar Boa Botes Muito bom Se a gente tá num barco A melhor coisa certa pra pegar é um bote Isso mesmo Muito bom Vamos lá A gente já vem aqui Um parkourzão Boa Boa, Vila Eu tô muito mal nisso daqui, cara Eu tô com uma espada de madeira Tá ligado? Tô com uma espada de madeira no bagulho Eu tô afundando Porque eu sou baleia e a água não me suporta Quer dizer É É, não sei Eu sei o que eu dei Ah! Deathmatch já? Caraca Deu Ferrou Ferrou Já spawnou meu lobo aqui Cadê meu lobo? Ah, não Ah, não pode Spawnar eggs Durante o bagulho Ah, ferrou Eu vou ter que pesar muito frenético agora Galera Ferrou, velho Ferrou Ah, deixa os caras tretar lá E eu fico com o restinho Pode ser? Pode ser Só que eu acho que eles não estão Meu Deus Já pode ir pro meio Já pode ir pro meio Mano, eu tenho um stick Se eu tivesse, sei lá, dois ouros ou dois divas ia ser um GG, velho Eu não tenho nada disso This is the problem Aqui Tem nada nos baús, meu Ah, os caras tão vindo pra cá Vaza, galera Não quero treta Não quero treta Quero só amizade Amizade! Amizade, 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 amizade Amizade, meu Amizade! Oh! Sai daqui! Sai, 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 sai Sai! Ah, o cara tá atrás de mim Meio coração Foge Foge, bebê Foge, bebê Foge, bebê Foge, bebê Foge, bebê Ó, tem aqui, tem aqui, meu Caraca, tem Tem um Oh! Acho que essa vai ser a salvação, galera Ah, não! Bom, como deu pra vocês perceberem Eu sou um desastre em survival games Então Vamos deixar esse minigame pra lá, né? A gente joga outros Skywars Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê like, se inscreve no canal Que é muito importante E não esqueçam de passar no canal do meu amigo Que vai estar na descrição Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês E Falou!